Oh, 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 oh Mais uma noite sonhando Acordada na madruga Um sorriso disfarçado Um sorriso largo O destino está traçado De acordo com as nossas escolhas Tenha coragem ao meu lado E, baby, eu quero te dar o mundo Porque eu sei que você está Do outro lado Querendo mesmo que eu tire as correntes Arranque as amarras Venha pro meu peito outra vez Então vem Então vem Venha pro meu peito outra vez Então vem Então vem Venha pro meu peito outra vez Larga essa mentira Não dá pra ser feliz assim Seja você mesma Venha ser meu par A felicidade É o que devemos alcançar E eu posso fazer Você voltar a sonhar Porque Eu sei que você está Do outro lado Querendo Mesmo que eu Tire as correntes Tire as correntes Arranque as amarras Venha pro meu peito outra vez Então vem Então vem Venha pro meu peito outra vez Então vem Então vem Então vem Venha pro meu peito outra vez Venha pro meu peito outra vez Eu sei que você está do outro lado Eu sei Eu sei que você está do outro lado Eu sei Eu sei que você está do outro lado E quero o mesmo que eu Eu sei que você está do outro lado E quero o mesmo que eu Mesmo que eu